Oh glória a Deus, novamente estamos aqui para poder compartilhar com você. Eu já estava falando sobre a oração, sobre a gente entrar dentro do nosso quarto e orarmos ao Senhor. E como eu disse, eu vou continuar falando com você agora, para que você possa entender o que Deus sempre quer falar conosco. E eu vou continuar aqui, que eu estava lendo lá em Mateus 6, e parei no versículo 9, quando o Senhor fala, portanto, vós orais assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito o que? A tua vontade. Como na terra, como no céu. Como eu falei, muitas vezes nós queremos que o Senhor faça a nossa vontade. Mas o Senhor quer que nesta hora seja feita a vontade dEle. Aí diz assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É hoje. O que Deus quer fazer, o que Deus quer te dar é hoje. Muitas vezes, você tem orado pelo pão nosso de cada dia que Ele tem nos dado hoje? Quantas vezes eu e você paramos? Quantas vezes eu e você agradecemos a Deus? Quantas vezes? Às vezes nós até esquecemos, de tanto que é a correria do dia a dia, dos horários, não é verdade? E nós esquecemos que nós temos que agradecer a Deus. Então o Senhor está falando, quando orares, pedires, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Outra coisa que eu achei tremendo. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ô Jesus querido. Será que nós temos perdoado? Não, Deus chamou a minha atenção hoje. É por isso que eu estou falando aqui com vocês, porque o Senhor e o Espírito dos Anos chamam primeiro eu. Está entendendo? Ele falou comigo, Lúcia, será que você está perdoando? Hã? Será que você está perdoando quem te ofendeu? Quem te falou? Olha, deixa eu te falar, outro dia eu estava conversando com o meu filho, com o Tiago, e ele estava falando, mãe, eu sei que a senhora é fácil, eu sou muito fácil de perdoar. Eu libero o perdão, porque não adianta ficar segurando o perdão, não adianta ficar segurando a angústia, não adianta ficar segurando, não, foi ele que me fez, foi ela que me fez. Não, eu não perdoo, não, eu não, não, eu me perdoo, mas não pode nem ver, não, meu filho, perdoar é você ver, é você abraçar, não precisa andar junto, não, não precisa estar, sabe, no pegajoso, não. Mas se você perdoar, você vai ver várias vezes a pessoa e você vai ter paz, tranquilidade, isso é o perdoar. E aí o meu filho falou para mim, mãe, eu sei que a senhora é fácil da senhora perdoar. Mãe, mas a senhora perdoa a senhora mesmo? Olha, eu falei, eu perdoar eu mesmo, Tiago? Como? Ele falou, é mãe, a senhora já se perdoou a senhora mesmo? Porque muitas vezes, irmãos, nós perdoamos todo mundo e nós não perdoamos nós mesmos. Muitas vezes, aquelas coisas lá do passado, sabe aquelas coisas que ficam lá no passado? Que muitas vezes o adversário vem e fala dentro do seu ouvido, do seu pensamento e você fica assim, não, eu não posso, aí eu fiz, sabe, eu não me perdoo. Sabe o que nós temos que fazer? Liberar esse perdão, esse perdão para nós, libera esse perdão para você. Sabe, eu e o meu filho, nós começamos a conversar e ele até orou por mim, o Tiago. O Tiago é uma benção na minha vida, ele, a Tânia. Porque ele começou até a chorar comigo e eu comecei a chorar com ele. Ele, vai liberando o perdão para a senhora, mãe, eu comecei a chorar. Hoje eu falo e não choro mais. Não faz tempo não, foi esses dias mesmo. Antes eu falava, eu começava a chorar. Por quê? Porque eu me sentia ainda culpada. Eu me sentia ainda que eu não tinha me perdoado. Eu me sentia que ainda, eu não, sabe, eu não liberei, eu não tinha liberado o perdão para mim. Aí eu começava a chorar. Aí eu começava a chorar e com o Tiago foi a mesma coisa. E o Tiago falou, chora, mãe, libera o perdão para a senhora. Olha que coisa. Libera, mãe, vai liberando o seu perdão. Vai para Deus poder agir na sua vida, para começar a te abençoar. E é isso que hoje eu quero falar para você. Muitas vezes nós temos que perdoar. Perdoar. Muitas vezes nós temos que nos perdoar primeiro. E o Senhor está falando, perdoa os nossos pecados. Não é? Não diz assim? Perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Muitas vezes é fácil perdoar. Tentar, achar que perdoamos, né? Como eu falei. E diz ainda aqui, ó. Não nos induza, o que é a tentação. Muitas vezes nós nos induzimos às coisas. Nós procuramos a situação. Nós procuramos pecar. Fica quieto. Sabe? Não procura. Não procura, não. Diz assim, um ditado. Quem procura, acha. E é verdade. Se você procurar, procurar muito, você vai achar mesmo. Vai ficar quietinho. Não fica induzindo, não. Não fica procurando. E outra coisa, se você estiver pecando, Deus vai tocar no teu coração. Isso não é certo. Mas o pecado não é... Porque muitas vezes a gente pega só o pecado, o pecado de adultério. Não, meu filho. O pecado não é só de adultério, não. É pecado de falar do seu mau irmão. É pecado de você, às vezes, pegar uma coisa que não é tua. Às vezes você fazer alguma fraca tua, né? Esses negócios aí, nem sei falar direito. E falar que é pecado, não é pecado. Ah, eu vou fazer isso, ninguém tá vendo. Mas aquele lá de cima tá vendo. Então, não é que nós somos perfeitos. Eu peco todos os dias. Eu falo, porque o Senhor fala que em um nu peca. Eu peco todos os dias. E todo dia eu falo pro Jesus, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, sou falha. Todos os dias nós temos que pedir perdão ao Senhor. Viu? Eu quero estar orando por você. Agora. Foi o que o Espírito Santo tocou no meu coração pra falar. E que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te guardar. Que essa palavra pode entrar dentro do teu coração. E que você possa perdoar a você mesmo. E a perdoar aqueles que estão te ofendendo. E diz assim aí, dá pra terminar. Porque se perdoamos aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Amém? Então, se você quer receber perdão, você quer ter vitória na sua via. Eu sempre falo, perdoa, libera o perdão. Ah, mas os seus discípulos também falavam, Jesus, é difícil, hein? Dura foi essa palavra. É, meu filho. A palavra é dura. Mas a palavra vem de Deus. Na hora que você liberar, Deus começa a te abençoar. Amém? Vamos estar orando por você agora. Pai maravilhoso, Jesus querido, te louvamos por essa palavra. Que Deus possa abençoar aqueles que estão ouvindo o Senhor. Aqueles que possam sentir, Senhor, o perdão, Senhor. Que eles possam liberar esse perdão, Pai. Que eles possam estar caminhando na Tua presença. Senhor, que eles possam a cada dia aprender, como eu tenho aprendido, Senhor. A cada dia estar na Tua presença. A poder te servir, Senhor. Venha abençoar cada um. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te guardar. E quero falar pra vocês assim, ó. Dá o seu likezinho aí. Compartilhe, tá bom? Vai lá no Instagram, vai lá no Face, vai lá no YouTube e coloca pra compartilhar. Pra muitas pessoas ouvirem a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te guardar. E todo finalzinho do nosso vídeo vai ter o nome da nossa igreja, nome do nosso pastor. Vai estar o meu telefone. Vai lá no meu Instagram. Vai lá no meu message. Manda mensagem pra mim. Eu vou estar orando por você. Vai estar o número do meu telefone também. Pode pegar o número do meu telefone. E aí no Brasil. Pode colocar no WhatsApp e pedir pra mim. Eu vou estar orando por você em particular. E eu quero todos os dias poder estar falando com vocês. Toda semana. Tá bom? Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe. Tchau. Tchau. Amém.